Olá pessoal, hoje eu vou falar de transtorno afetivo bipolar, que é aquele transtorno que mescla episódios depressivos em que a pessoa está com o humor rebaixado, anedonia, muita tristeza, choro fácil, desmotivação, com períodos em que a pessoa está eufórica, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, dormindo muito pouco e com ideias de grandiosidade. A depressão e euforia podem se mesclar de maneiras variadas, a pessoa pode alternar os episódios de um dia para o outro, de um mês para o outro. Os pacientes bipolares, mesmo quando estão em depressão, não devem receber antidepressivo, porque o antidepressivo para o paciente bipolar pode levá-lo ao estado de mania. Então não se esqueça, pacientes com transtorno afetivo bipolares devem ser tratados com estabilizador de humor ou com antipsicóticos atípicos.